Eu vou encher essa jarra de água sanitária, isso mesmo mano, água da patente, eu vou colocar essa jarra, vou encher de água da privada, vou colocar gelo e vou deixar aqui. Olha o que vocês estão tomando aqui. Hoje meus amigos, mano, eu vou fazer a maior trollagem dessa casa. Youtube, na hora que você for revisar esse vídeo, que eu sei que vai dar mais praxe. Mano, é brincadeira, tá bom? Ninguém... Calma, é o seguinte mano, hoje eu vou pegar muito pesar com meus amigos. Eu tava pensando, como que eu tava pensando nessa trollagem? Eu vou encher essa jarra de água sanitária, isso mesmo mano, água da patente, eu vou colocar essa jarra, vou encher de água da privada, vou colocar gelo e vou deixar aqui. E esse copo, eu quero ver quem que vai beber, meu parceiro. Eu não vou avisar nada, eu vou colocar uma cama escondida por ali, tá ligado? Mano, o povo já tá saindo lá de fora. Deixa eu gravar aqui, meus amigos? Então basicamente é isso, rapaziada. Vamos lá, quem tá me ajudando aqui, ó. É o Bruno e o Coronado, eles são de cúmplices. Ele tá de cúmplices, eu não quero tomar isso. Mano, na hora que eu contei essa ideia pro Bruno, ele falou, mano, você não vai fazer isso. Eu falei, mano, eu vou. De verdade mesmo, já deixa muito like, porque essa trollagem é muito hard. Mano, não vai fazer isso em casa com seus amigos. Não vai fazer isso em casa com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai. Mas é que, mano, eles vão bater, vocês. Bora? Gente, é agora, mano. Bora lá, então, rapaziada. Ô, deixa eu falar, até preparei o banho ali pra vocês já. Eu, mijão, não deite esse carro. Pega e fala que é suco de maracujá. Meu, meu, meu. Oi? Esse da direita aqui, ó. Tá dando rosajês também, deixa eu ver o parado. Esse aqui, ó. Noooooooi! Tá preparado? Noooooooi! Tá preparado? É o seguinte, rapaziada, vamos pegar uma agulhinha pra... Mano, será que vai dar boa esse bico? Não sei, mano. Mas o moleque vai me matar, meu parceiro. Vou fazer o seguinte, dá seu celular aí. O que eu vou fazer? É claro que eu não vou colocar água da patente, rapaziada. Mas eu vou fazer com que o psicológico dos moleques acredite que é água da patente. Pode ser doença também, né, mano? É, eu vou pegar essa jarra agora. Realmente, eu vou pegar água da patente e vou gravar. Na hora que alguém pegar a água e tomar a água limpa, que eu vou jogar fora, vou lavar a jarra e tudo mais. Na hora que a pessoa pegar a água limpa e tomar, eu vou mostrar o vídeo pra ela e falar, sabe quando eu tomo essa água? Olha o vídeo. Aí vocês vão, mano, a cabeça da manhã, mano, vai fazer... Ela vai entender o que ela tá tomando. Mano, vai dar muito nojo. Tá, dá pra ficar muito real. Olha o que eu peguei, mano, um suco de maracujá. Vai, vai aparecer xixi. Vai aparecer mijo, mano. Essa pessoa aqui fez xixi e não tomava água faz seis dias. Mano, eu vou deixar ela mexer de olho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Só um tecrim pra ter um pouco de água. Mano, aí o que eu vou fazer, mano? Grava com o celular pra gente mostrar esse vídeo pra eles. Eles chegaram? Chegaram, chegaram. Fecha a porta, deixa eu ver. Fecha a porta. Fecha a porta, deixa eu ver. Fecha a porta, deixa eu ver. Fecha, fecha, fecha. Mãe, Contra, mostra que, mano, esse vídeo é o mais importante. Eles têm que entender que isso aqui é mijo, tá? Vambora. Três vezes um. Mano, vocês estão tomando... Mano, vocês estão tomando água de mijo. Mano, tá até meio que um verde ali, ó, amarelo. Olha o que vocês estão tomando aqui. Vamos pegar mais? Ah, que dojo. É essa água que eles vão tomar, mano. Mano, diver... Que dojo, mano. Mano, eu tô com dojo. Mesmo sabendo que... Agora que a gente já fez o vídeo do celular, eu vou jogar essa água fora, eu vou lavar toda a jarra, tá ligado? Vou colocar uma água gelada. Tá uma fervida nisso aí, né? Não, isso aqui tá um bucho, credo. Tá dentro do bicho, de verdade. Vamos ver esse de fora. Tudo. Vamos lá na pela lá, vai. Bora, bora, bora. Mano. Ô, YouTube, revisa direito esse vídeo aí que você não dá strike, hein? Bom, gente, lavei tudo certinho. Mano, você tá uns 10 minutos estregando aí, velho. Mano, tô louco. Você tá maluco. Ah, porque eu peguei realmente a água da privada, mas o que eles vão tomar não vai ser a água da privada, tá ligado? Tá agora aqui certinho. Vou colocar uma água geladinha com gelo. E vamos por lá. Mano, lavadinha, ó. Mano, tá mais lavado do que tava antes. Mano, vou colocar uma água geladinha. Aí, ó. Rapaziada, esse tanto de água geladinha. E agora, mano, vai ser o toque final. Que vocês vão entender. Lembra daquele vídeo que a gente gravou? A gente vai colocar um pouquinho só de suco. Pra ficar parecido com o do vídeo. Mano, vai ficar... Mano, é só uma... Ó, o chão ficou ainda, né? Não, mas mais um pouquinho só. Mais um pouquinho só, mano. Ó, como que era? Nossa, tava laranjaço. Vou pôr mais. Aí, mano. Nossa, acho que agora ficou bom. Ficou bom. Ficou bom? Deixa eu ver, eu vou ter que tirar um pouquinho. Não, não, é isso, mano. Não, mano, é isso. É, mano. É isso? É que não fica igual na câmera, né? É. Mas tá vendo com os olhos nos... Nossa, eu pensei que era mijo. Eu pensei que era mijo, caiu de mim. Isso ficou lógico, mano. Bom, rapaziada, tá tudo preparado. Então, a nossa jarra de suco fake. Mano. Ficou muito bom isso aqui, mano. Ó, rapaziada, tá tudo ali, ó. Eles tão tudo lá, tá ligado? Eu vou colocar só a jarra lá no meio da mesa. E, mano, vamos ver o que acontece. Eu vou colocar uma câmera parada, depois só vou mostrar o vídeo. E aí, isso é engraçado. Mano, vai ser muito bom essa trollagem, mano. O psicológico da pessoa não vai aguentar. Vai dar até ânsia de... E o bom é que você, tipo assim, você nem vai ter culpa, né? Porque você só deixou aí. A pessoa tomou porque ela quis. Só tomou porque ela quis. É, mano. Ninguém mandou ela tomar. Você não vai nem ter culpa. Isso aqui é quase um convite, né? Pode sentar. É isso, rapaziada. Vamos colocar a câmera escondida. Vamos ver o que vai acontecer. Rapaziada, já faz uns 10 minutos que eu tô aqui. E, mano, nada de alguém chegar, tá ligado? Mano, você tá doido. Mano, chegar, chegar, chegar. Chegou, 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 chegou. Olha que eles trabalham. Você vai colocar uma mão, 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 mão. Faz mais pelo meio. Olha lá. Olha lá. Pra que que é esse suquinho aqui? Eu não vi também, Jaca. Pra que que é esse suquinho aqui? Eu não vi também, Jaca. Não é pra mexer isso aqui? Alguém tá gravando TikTok? Não sei. Não sei também. Por quê? Eu vou pegar um pouquinho. Vou pegar? Toma. Dá uma olhinha aí, Tia. Vamos tomar, então. Dá uma olhinha aí pra mim? Pode, Tia, pega um. Vai pegar, vai pegar. Não tem mais nada? Mano, eu vou pegar. Todo mundo já bebeu que não tem mais nada? Ah, não, eu vou comprar mim. Eu vou pegar. Ô, louco. Ela tomou tudo. Nossa, que descraceiro. Deveu pra nada. Ué, mano. Por que você tem que ver isso? Por que você... Mano, era meu vídeo de TikTok, mano. Por que vocês beberam isso? Por que você beberam isso? Por que você beberam isso? Mano. Deixa eu ganhar pra todo mundo tomar. Que isso, mano. Olha que vocês acabam... Mano. Vocês querem ver mesmo? Vocês querem ver mesmo? Quem tomou? Quem tomou? Quem tomou? Quem tomou? Quem tomou? Quem tomou? Ah, não. Mentira. Ah, não. Cê quer? Credo. Isso é sentido. Quem? Bem, ainda bem que eu cheguei agora. Ah, não. Mentira, viado. Cê não fez isso, não? Quem tomou? Quem tomou? Eu tomei. Cê tomou? Eu não tomei, não. Tiago, cê tomou o meu mijo. Credo. Tem gosto de quê? Fumita, fumita, fumita. Vai dar problema. Quem tomou? Cê tomou? Ô, viado. Tô repiando aqui. Desmija, desmija. Nossa, vai dar problema. Tô repiando, mano. Nossa. Ai, galera. Eu tô me pegando um copo. Eu pego o mijo, Léo. Eu pego o mijo, Léo. Eu pego o mijo, Léo. É que não tem cozinada mesmo. Não é, viado. É mijo. Deixa eu gravar meu tiktok. Isso é mijo, garanja. Quando o cara não se vê. O último mijo que tomou aí tá ruim, tá salgado. É mijo, você já tomou mijo? Eu já. Não, mas eu tô gravando tiktok, mano. Eu tô gravando tiktok. Peraí, mano. Nossa, os caras foi lá fora. Deixa aí. Tem suquinho. Tem suquinho desse aqui, você vai sair, hein? Jogou o mijo na cara dele. Jogou o mijo na cara dele. Que no... Nossa. Pega o Bruno. Sai do leite. Nossa. Jogou o mijo na cara dele. Mano, você não vai conseguir pegar o Bruno agora. Mano, jogou o mijo na cara do Márcio. E o Márcio... Na que lado foi o Bruno? Não, não é, não. Não é. O quê? É mentira. Não é? Eu não vi o vídeo. Olha isso, olha isso. É real. Ouve o que eu falo no vídeo. Dá pra tentar, seu irmão. Ah, velho, não cabe. Não. Não, ficou bravo. Ah, não, ia ficar feio. Ó, ouve, ouve. Viana, mas se eu mancar, ninguém falou pra você beber. Ninguém falou. A gente ia usar pra gravar. O moleque falou, ó, tem café da tarta, tem suco, tem não sei o que. Ah, não, mas aí foi pelo atrás. Viu? Nossa, viado. Nossa, viado. Nossa, viado aqui. Vai inventar o cima. Vai inventar o cima, você jogou o mijo nele. Nossa. Você tá bravo, Márcio? Bruno, em algum jeito eu vou ter que descontar. Ah, viado, moço. Marcos. Que posse eu não deixava. Em algum momento eu vou pegar. Não vai durar a minha tenteira, sim. Olha isso, viado, tudo mijado. Nossa, tudo mijado. Mano, tá com cheiro de mijo. Mano, é verdade, eu ver. É verdade, eu não posso alvoar só assim. Já era, já era, já era, já era. Abre, abre, abre. Que nojo, que nojo, que nojo, que mancada isso aí, nossa, credo. O que deu? Que sorriso é? Ô, pega um copo aí, pega um copo, me ajuda, me ajuda. Mancada mesmo? É, gostei. Verdade mesmo? Você colocou a chapa... Mas não, eu tava tentando gravar um vídeo. Ah, com a hora, você é louco. Nanzin, eu fiz um suco, tá geladinho. Peguei um suco, tá geladinho. Isso aqui? Aham. Não, 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 não. Loucos, toma não. Você quer dizer que é mijo? É uma verdade, mano. Não, pá, é mijo. Não dizem, não. Não, é mijo. Se você vira um vídeo, você vai ficar... Vai tá com gô de fome. O que é isso aí? Mano, cadê o coronado com o celular? Isso aí também tá meio ácido. Mano, olho psicológico. Mano, mostra o vídeo pro Renan, o Renan tomou. Renan tomou? Renan, você não dá ligado. Cadê você? Você tomou? Tomou. Tu quer ver? Que que era? Ah, Léo, fala com isso aí, pelo amor de Deus. Nossa, viado. Não, não, não. Não, o vídeo era assim. Não, mano, foi engraçado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu tava fazendo muito TikTok. Tá lindo. Mano, olha como funciona a cabeça da pessoa, ser humano. Mano, você quer tomar o suco? Não. Quer o suquinho deles. Suquinho gostoso. Eu quero. Não vai pegar mais ninguém. Não vai deixar, não. Por quê? E como é que eu beijo depois? É isso, rapaziada. Acho que todo mundo que eu consegui pegar, eu peguei. Mano, eu... Hein? Eu não vou contar a verdade. Rapaziada, mano, eu não vou contar nada pra ninguém dessa trollagem, tá ligado? Eu quero que vocês também não contem, mano, no canal, no comento, fala que era suco. Não. Deixa ele já sacar que é mijo, mano, porque eles viram o vídeo e era mijo. E, mano, os moleques ficou bravos, né, mano? Com certeza, mano. O Renan ficou mais bravo, mano. O Renan, na hora que eu tomou, ele não acreditou. Mano, porque o gosto, tá um gosto de suco muito fraco. Então, na hora que você fala que é mijo, mano, o cérebro já não... Eu não entendi nada já. Não entendi nada, mano. Ainda mais mostrando o vídeo, tipo, pegando a patente. Tá maluco. Mano, na hora que eu não mostro o vídeo, eu acho que eles devem falar, mano, mentira que você fez isso. O Thiago ficou bravo. O Thiago ficou muito. Ficou chateado. Mano, então é isso. Eu vou deixar nesse vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Youtube, não desmonetiza o meu vídeo. Não dá strike nesse vídeo, tá bom? Por favor, mano. É entretenimento. É que o público brasileiro gosta de ver trollagem. É trollagem pesada, vocês queriam ver? Mano, não envolvi carro de ninguém, não envolvi moto de ninguém, Ferrari de ninguém. Mano, foi ali, cabeçou e pronto, acabou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, se livrou. Mano, é isso. Eu deixei um vídeo aqui. Se gostou, deixa o like. Valeu. Falou.